Hoje vamos falar sobre o custo de vida em Moçambique e vamos comparar com o custo de vida no Brasil. E aí, onde é mais caro de se viver? Será que é melhor viver no Brasil ou em Moçambique? Uma vez que os salários são muito diferentes, o Brasil recebe mil reais e aqui cinco mil meticais, que é a moeda nacional. Entretanto, se você já se interessou pelo tema do vídeo, deixa logo o seu like, se inscreva no canal e bora! Ah, nem tem vinheta, queria falar outra vinheta. E sim, para falarmos primeiro sobre o custo de vida, para compararmos entre Moçambique e o Brasil, temos primeiro que ver as moedas. Em Moçambique usa-se o metical e no Brasil usa-se real. E real é a moeda mais valorizada das duas. Só para vocês verem aqui na Google quanto é que está custando agora. Agora, um real custa 10,80 centavos daqui de Moçambique. Então, cada 10 meticais é um real, como vocês podem ver. E nesse vídeo que está aqui no card, na altura também, quando eu fiz, o dólar estava mais alto. E real também estava muito mais alto. Cada real estava para 15 meticais. Andou baixando para 13, depois foi para 12. Perdão, há dois dias estava no 9, agora já está a subir um pouco. Assim como o dólar também e o euro, tem subido um pouco em relação à moeda daqui de Moçambique. Mas sim, sabendo agora que cada real custa 10 meticais, qualquer soma que vocês tiverem dúvida, quiserem simular e só multiplicar por 10. E dividir por 10 também, em caso de que queiram converter de real para metical. E sim, o primeiro ponto que vamos abordar aqui é o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil foi alterado, agora já é R$ 1.010,00, inclusive. E eu soube isso com um dos inscritos, porque eu pensava que, assim como aqui em Moçambique, o salário não aumentou. Desde que começou essa crise e que o país, que o mundo inteiro está vivenciando, na verdade, não houve acréscimo nos salários daqui de Moçambique. Tem aqui em Moçambique, agora o salário gira o mínimo, o salário mínimo gira em torno de R$ 2.000,00, aliás R$ 4.266,00. Salário mínimo, para quem não sabe, é o valor mais baixo que uma empresa se disponibilizaria para pagar os seus funcionários. É mais ou menos isso, no real, aliás no Brasil, R$ 1.010,00. Vamos ver aqui R$ 1.010,00, é só vocês converterem aí R$ 1.010,00, vezes quanto é que seria em metical. Apesar de que o custo de vida não pode se converter, nem o valor, tem que se ver mais o poder de compra. Mas sim, vocês ainda vão entender. Então, cada salário mínimo no Brasil, aqui em Moçambique, seriam mais ou menos, mais ou menos, não, seriam exatamente R$ 10.000,00, R$ 1.800,00, alguma coisa. Então, para vocês verem, enquanto que o salário mínimo daqui de Moçambique, que é R$ 4.266,00, como eu disse. Todas as fontes estão aqui na descrição, também, caso vocês tiverem alguma dúvida. Salário mínimo daqui de Moçambique, para real, são cerca de R$ 395,00, quando convertido na moeda de real, de metical, para real. No caso, o salário mínimo. E sim, para fazer, para falarmos sobre poder de compra, que é um dos pontos cruciais que se deve levar em conta, no que tange à comparação de custo de vida, é o poder de compra. No caso, por exemplo, com mil meticais no Brasil, o que você poderia conseguir fazer com ele? Ou o que você poderia, como você poderia usar, ou quantas coisas você poderia comprar, ou quantas coisas você conseguiria comprar com mil meticais. E aqui em Moçambique, também com mil meticais. Isso que, no caso, poder de compra. E se esse vídeo tiver, dois mil likes, eu farei um vídeo a mostrar o que que dava para comprar com R$ 100,00. Porque R$ 100,00 aqui em Moçambique é muito. Vocês viram, hein? São mil meticais, uma vez que o salário mínimo são R$ 5.000,00. Tudo isso? Então, R$ 300,00 é R$ 5.000,00. Nem todas as empresas, porque tem outros que recebem abaixo mesmo do salário mínimo. Como, por exemplo, os trabalhadores, no caso, empregados domésticos, etc. Sim, eu já vou dizer aqui sobre o poder de compra. Agora, temos que ver com mil meticais o que dá para se comprar, ou o que dá para se fazer no Brasil. E também com, aliás, em Moçambique. E com mil reais, o que você pode conseguir fazer no Brasil. Daí podemos fazer uma comparação e ver onde o custo de vida é mais elevado, ou onde o poder de compra é mais elevado. Porque, agora vamos falar mesmo sobre taxa ativamente, vamos comparar. E para isso, preciso da sua ajuda. Você vai comentar aqui todos os valores que eu for a comentar. Valores de escola, casa, internet, transporte, etc. Você vai comentar aqui embaixo para juntos sabermos quanto que custa mais ou menos para se viver no Brasil mensalmente. Uma casa boa que tenha casa de banho dentro, que tenha cozinha dentro. Porque muitas, até teve um brasileiro, esqueci o nome. Acho que foi o Heraldo Cunha, não me lembro, bem ao certo. Um inscrito e amigo também lá do Brasil. Ele questionou, porque viu, parece no YouTube, acho que foi Marcelino Francisco, ou Júriace, já não me lembro. Eu vi um canal de um dos dois e um dos dois disse, né? A pessoa, no caso, disse que aqui em Moçambique é muito difícil ter casas com torneiras dentro, dentro de casa. É difícil sim, torneiras, casa de banho também. Tem casas que não tem. E a pessoa disse que lá no Brasil é como se fosse uma regra. Mas aqui existem várias casas, várias residências com casa de banho fora. Eu, por exemplo, agora nessa casa em que estou a viver, temos dentro. Mas a minha casa antiga, mas já mudamos já faz uns 5 anos. Minha casa antiga não tinha casa de banho dentro, por exemplo. Era fora. E ele ficou curioso. Esse era só um ponto que eu queria levantar aqui. Mas sim, uma casa que tenha, no caso, casa de banho dentro, cozinha também dentro. Que é uma das outras coisas também que aqui acontece de ter várias casas sem cozinha dentro. Cozinha, casa de banho, sala, quartos. Você pode pagar, para pelo menos viver também de uma forma, pode até não ser tão confortável assim. Mas a partir de 5 mil, você já pode encontrar boas opções. Ou opções não tão piores assim. No caso, 5 mil medicais já seria mais do que é o salário mínimo. Por exemplo, a minha família está na classe média baixa. Classe média baixa faz por mês 27 mil medicais. Acho que no máximo, sim, de 15 mil a 27 mil medicais. Deixa eu colocar aqui 27 mil medicais por mês. Quanto que seria? Em reais, 2.501. 27 mil medicais. Mas começa de 15 mil, né? 15 mil a 27 mil. Então, se for 15 mil, 1.300 e... 89 reais. Vamos voltar aqui ao ponto do vídeo. Eu estava a dizer que uma casa, para você conseguir viver com essas condições dentro. Mas uma boa mesmo, com tudo dentro. E você viver confortável. Por lá, malta, 12 mil medicais. Você consegue já uma casa para você viver mesmo bem. Com casa de banho dentro. Cozinha dentro. Sala. Quartos também para visitas. Malta, 3, 4. Malta, 3 até 4 quartos. Se você tiver sorte. Acertei 4 quartos. Sim. E a partir de 5 mil até 12. Já você pode viver tranquilamente. Comente também aqui embaixo. Porque eu vi que muitas pessoas disseram que aluguel é a coisa mais cara também no Brasil. Mais de 50% do salário só termina por pagar aluguel. Uma coisa também é um ponto importante é que as terras aqui em Moçambique pertencem ao Estado. Enquanto que no Brasil não. No caso aqui pertencem ao Estado. Isso quer dizer que são inalienáveis. Não podem ser vendidas nem trocadas. Enquanto que no Brasil podem-se vender terras. Aqui já não. As terras pertencem mesmo ao Estado. Sim. Para escolas privadas. A partir de 2 mil por mês. Você encontra uma boa escola privada. Para poder colocar os seus filhos aí. E anualmente você paga uns 14 mil medicais. 2 mil. Só para vocês verem. Por exemplo. Com salário mínimo não dava para ter. Apesar de que tem também escolas públicas. Nem mais escolas privadas. Sempre tem um ensino e aprendizagem melhor. Apesar de que cada aluno. Também cada estudante. Para que possa se desenvolver intelectualmente. Depende muito mais da sua parte. Penso assim. Penso assim não. Depende mesmo muito mais da sua parte. Sua força de vontade. Mas as escolas privadas são mais exigentes. Com os professores. Os professores faltam menos. Estão sempre lá para lecionar. Etc. E sim. A escola como eu estava a dizer. Começa mais ou menos 2 mil medicais. Escola privada. Tem menos que isso. Mas a média é essa. A partir de 2 mil medicais. No caso seriam 185 reais. Você já pode achar uma escola privada. E por mês. 14 mil. Por ano aliás. 14 mil. Tenho em conta esse 2 mil aí. No caso 14 mil seriam. 1296 reais. Vocês também vão comentar os valores todos aí embaixo. Para não os comparar. E como eu já falei. Tem escolas públicas. Onde você só vai pagar para fazer matrícula. Inscrição. Mensalidade. Já não. Então. Acerca de saúde. Assim como no Brasil. Também temos. Saúde privada. E também temos saúde pública. Acho que foi aqui um dos inscritos. Me perguntou se aqui. Nós tínhamos. O SUS. SUS não. Nós não temos. Porque SUS. É. Operação mente no Brasil. Penso eu. Aqui a Moçambique. Não temos. Sim. Voltando ao assunto. Temos também clínicas privadas. E também os hospitais públicos. Hospitais públicos. As clínicas privadas. Quem vai mais. São as pessoas que. Trabalham em empresas privadas. Onde lá tem cartão. De seguro saúde. Vão lá na clínica. Etc. Mas. Apesar de que. Tendo a meus hospitais públicos. Muitas pessoas também recorrem. As clínicas. Por quê? Por causa do atendimento. Dos funcionários. Funcionários públicos. A maioria das vezes. Aqui. Principalmente nos hospitais. Na DIC. Onde se trata. BI. Tempo. Por vezes. Os profissionais. São menos. Simpáticos. Nem são antipáticos. Por isso que as pessoas. Acabam recorrendo mesmo. A saúde. Privada. Ou a clínicas. Como eu estava a dizer. O que fizeram para ver? Internet. Aqui. Deixa eu gravar. Não. E te vomitar no vídeo. James. Não. Está bem. Sim. Continuando aqui. Eu estava a dizer. Por causa do atendimento. Principalmente. No hospital público. Atendem muito mal. E. De forma. Mais. Devagar. Lá é mais devagar o atendimento. As pessoas saem. Quando quiser. Deixam doentes. Por isso que as pessoas. Acabam recorrendo mesmo. Para clínicas privadas. No caso. Apesar de que também. Se você for a vir para cá. Você pode sim. Ir ao hospital. Mas. É uma burocracia enorme. É mais recomendável. Se você conseguir. Vê logo. Com um dinheiro aí. Reservado. Sempre é bom reservar um dinheiro. Para. Em caso de emergência. De saúde. Agora. Acerca do celular. Porque. Vocês vão sair. De lá. Do Brasil. Vim para cá. Em Moçambique. Precisam também. Claramente. De celular. Comentem aí também. Embaixo. Pessoal. Sobre saúde. Porque. Vocês sabem. Que nos Estados Unidos. Da América. E Japão. Também. Japão. Não tem hospitais públicos. Estados Unidos. Da América. Quando você. Adoece. Também lá. Você acaba. Adorando. Todo o seu dinheiro. Por isso. Evite. Ficar doente. Nos Estados Unidos. Da América. E também. No Japão. Sim. Um celular. Que. Tem acesso a internet. Aqui. Começa mais ou menos. De 3 mil. Pode ter menos. Né. Pode ser menos que isso. Mas. Um celular. Para você conseguir. Investigar. Bem. Mesmo. Fazer tudo. Acho que. Uns 10 mil. 9 mil. Perdão. Você já consegue. Se você não quiser. Um celular. Um iPhone. Da vida. Você consegue. Não sei. Que você queira. iPhone 5. Pode encontrar. Por esse valor. Até menos. Mas. Sim. A partir de. Já. 10 mil medicais. No. Um valor. Assim. Que você pode. Encontrar um celular. Para poder se comunicar. Tudo. Mais. Sem nenhum problema. E tal. Fazer com ele. Trabalhos da faculdade. Os deveres. De casa. Seriam mais ou menos. 926 reais. Apesar de que. Como eu estava a dizer. A partir de 3 mil. Você já encontra. Algumas opções. De algumas fornecedoras. De. Cartões. Você pode usar. Tem aqui. A partir de 277 reais. Que no caso. 3 mil. Até 10 mil. Como eu estava a dizer. 926 reais. Aí. Já. Você consegue. Ter um celular. Para poder. Se atualizar. Com a internet. E sim. Agora. Sobre o custo. Da internet. No Brasil. Portugal. Que são as pessoas. Que mais acompanham. Aqui. Usam muito mais. A internet. A cabo. Ou Wi-Fi. Enquanto que aqui não. Apesar de que tem alguns sim. Que usam. Internet. E Wi-Fi. Aqui. Nós. A maioria. Quase. Uns 95%. Ou 98%. Usam. Não me perguntem. Como é que eu levantei esse dado. Não me pergunte. Mas sim. 98% das pessoas aqui. Usam internet. Móvel. Usam mesmo. O 3G. Ou 4G. Como vocês preferirem lá. E sim. A partir de uns 6 mil. Medicais. Que é já um gasto. Pelo menos. Para mim. Assim. É um gasto mensal. Até acho que pode ser para toda a família. Se você conseguir ter internet em casa. Por 6 mil. Vão conseguir usar todos. Mas aqui também. Por causa da distância. Minha casa. Já tentei instalar também. O Wi-Fi. Mas é muito longe aqui. E até agora. Ainda não tem como. Colocar internet aqui. Wi-Fi. Estamos ainda usando o nosso 4G. Agora para chamar de SMS. Que são as mensagens normais. Mensagens de texto. Fora de redes sociais. Você pode gastar mil medicais. Tem operadoras. Que fornecem um serviço. De chamadas. Mensagens ilimitadas. E também 4GB. De dados. Para você usar. A sua internet. De boazinha. Sem precisar. De ter Wi-Fi. Agora sobre o transporte. Que é um dos pontos também. Muito importante. Transporte aqui. Dependendo de distância. Você pode pagar. De 15 mil. Transporte interestre. No caso. De 15 mil. Até 1500. Já. Por exemplo. Daqui até Maputo. Tem que ir de Maputo. Maputo. Transporte interestre. Minipaz. 800. 800. 800 não. Acho que é mais de 1500. Não sei. Nunca viajei de Maputo. De Minipaz. Nunca viajei para Maputo. De Minipaz. Por isso. De 16 mil. Obrigado. Nunca viajei para Maputo. De Minipaz. Mas sim. Os valores. Começam de 15. Para cursos de distância. 15 medicais. Que nem seriam 2 reais. Antigamente era 1 real. 15. Mas agora não. Nem chega. É 1 real de pouco. Até 1000 medicais. Já de distância. E muito. Para distância. E muito mais longas. Tem também transporte. Para você fazer distâncias médias. Tem o Tuk Tuk. Que aqui é chamado de Txopela. Você pode usar também. Ele. Que até com 300 medicais. Dá para você ir e voltar. Numa distância também. Consideravelmente. Boa. E. Para já. Tem também. Por exemplo. Daqui. Da província de Tete. Até na província de. 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 De Manica. São cerca de. São cerca. Não. São exatamente. 500 medicais. Daqui até na província de Manica. Na cidade de Chimão. 500 medicais. Então. É mais ou menos isso. 500 medicais. São. 46 reais. E. 15 medicais. Como eu estava a dizer. Para. Subir. Os transportes. Esse chapéu. Esqueci como se chama. Mas está aparecendo na tela. O editor vai colocar. São 15 medicais. E. Vamos agora. Falar sobre. Sobre o custo de vida. Por exemplo. Essa. Esse refrigerante. Que deixa da para marca. Nós vamos ser patrocinado. Esse refrigerante aqui. São. 25 né. 20 medicais. Sim. 20 medicais. No caso. 2 reais. Tem outros que estão. 15. Fico. Está aqui. Ah. 15. Aí tem outro. Sim. Desfícil. Esse aqui são quantos mililitros. 500 né. 350. 350 mililitros. São. 2 reais. Tem refresco. Grande já. Que é aquele de 2 litros. 2 litros. São. 85 né. 90 já. São. 8 reais. E 30 centavos. Refresco de 2 litros. E. Manteiga rama. 250 miligramas. Quantos estão? Eu acho que é 250. Acho que é 250. Sim. 220 a 250. 250. 23 reais. Tem também. No vídeo que eu vou deixar também aqui no card. Que eu estava com a minha namorada. Mostramos também preços. De alguns produtos no supermercado. E bom. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Partilhar o vídeo. E deixar mais sugestões de vídeos aqui embaixo. Eu sou Aurélio do Rosário. Aqui você vai ficar a parte toda. De informação. Acerca de Moçambique. Na melhor. E na pior qualidade. Na melhor qualidade. Então pessoal. Deixem o like. Inscrevam-se. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E. Fui.